Bom dia, boa tarde, boa noite! Antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe meu joinha, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as minhas notificações diariamente, ok? E se você quiser fazer uma doação no canal, é só clicar aí no coraçãozinho ao lado do compartilhar, ok? E se você quiser me seguir no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição. Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de oito carreiras, ponto leque mais abacaxi, tá? Então, eu vou estar utilizando esta linha, ok? Que é essa daqui. O pex dela, mais ou menos, é de 294, vai com agulha número 2, que é de 2mm, a número 3, que é de 2.3mm. Vou estar utilizando essa agulha número 3, que é de 2.3mm, tá? Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de 30 mais 16, tá? Então, aqui é só fazer 30, mais 30, mais 30, e assim por diante, até o tamanho desejado. Lá no final, eu acrescento mais 16 correntinhas extras. Então, carreira 1, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, aqui uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um, dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Então, agora é só repetir, três correntinhas, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Um, dois, três, então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto, é só fazer novamente, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, ok? Então, aqui, para terminar, eu termino com três pontos altos, tá? Então, carreira dois. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos, tá? Aqui não irá mudar, tanto aqui no começo como no final, ok? Então, aqui, duas correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui, no próximo espaço, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui é só repetir novamente, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui não irá mudar, ok? Então, agora é só repetir novamente a mesma coisa. Agora, duas correntinhas, aqui, um ponto baixo, e aqui na argolinha seguinte, é só fazer o leque com sete pontos altos, ok? Então, aqui eu adiantei fazendo a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira três. Aqui no primeiro ponto alto do leque, é só fazer um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, três, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Cinco, uma correntinha. Seis, uma correntinha. E aqui, sete, tá? E aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, ok? Então, agora a carreira quatro. Então, aqui eu vou pular um espaço, no espaço seguinte, três pontos altos, fechados juntos, uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, novamente, três pontos altos, fechados juntos, uma, duas, três correntinhas. Aqui, novamente a mesma coisa. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Aqui nesse primeiro espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Vou repetir. Quatro correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas. No próximo, um ponto baixo. E aqui, a última vez, tá? Ficando assim, com cinco argolinhas. Uma correntinha. E aqui é só repetir novamente, tá? A mesma coisa. Daqui em diante. Então, agora, carreira cinco. Aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse primeiro espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um espaço, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui é só repetir o leque. Tá? Assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, agora, é só repetir novamente. A mesma coisa. Tá? Só repetir. Daqui em diante. Então, agora, eu vou fazer a carreira seis, tá? Então, aqui, duas correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Aqui, eu vou repetir o leque, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui, aqui, o ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, o leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou repetir as argolinhas com quatro correntinhas. Tá? Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Aqui, três correntinhas e aqui, o leque. Tá? Então, é só seguir fazendo assim, ok? A repetição daqui em diante. Então, agora, carreira sete. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui, dois, uma correntinha. Três, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Cinco. Quatro, uma correntinha, seis, uma correntinha e aqui, sete, sete pontos altos, tá? Aqui, eu vou repetir o leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tá? Então, agora, essa parte aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. E aqui, o leque. Tá? Então, é só seguir repetindo. Daqui em diante. Então, olha só. Aqui, eu vou fazer a repressão dessa carreira aqui, ó. Tá? Nesta parte aqui, tá? Então, aqui, eu vou pular um espaço aqui no seguinte. Três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, novamente, a mesma coisa, tá? Três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. No espaço seguinte, novamente. Três correntinhas. E aqui no espaço seguinte, novamente. Mais uma vez. Três correntinhas. Aqui, eu vou fazer o leque. Uma. Duas. Uma correntinha. E novamente, mais dois pontos aqui no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, agora, é só repetir novamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo aqui espaço no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou repetir o leque. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. 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 Aqui, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Tá? Três correntinhas. Aqui, é só repetir novamente a mesma coisa. Ok? Repetindo daqui em diante. Então, essa carreira aqui, tá? Que foi a primeira, é como se fosse uma carreira de base, tá? Então, agora é só repetir essa carreira do leque daqui em diante, tá bom? Então, aqui já adiantei os três pontos, faço duas correntinhas, aqui no espaço um ponto baixo, e aqui sete pontos altos. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui é só repetir novamente o leque, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tá? Nessa parte, agora, faço duas correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo. E aqui nesse espaço, é só fazer o leque novamente, com sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui é só repetir tudo novamente, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, aqui está o resultado desse lindo ponto, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Tchau, tchau!